O que é isso? 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 Eu sou alguma-qu!' politivamente, nós experimentamos para um animar a kernena 활istaria боровать pela ampestra po소什么 nailo. O que é? O que for é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? for health and safety I pray that when the game ends tonight, when the final whistle blows that both teams will have given it their all they'll be proud of the effort that they put forth I'm grateful for the parents who come out and support their children I'm grateful for the classmates that support their peers I pray that all of us are growing closer to you through our experience in athletics in the name of Jesus that I pray, amen Please join us for the National Anthem National Anthem National Anthem National Anthem National Anthem National Anthem Amém. 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 Obrigado. 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 Aplausos 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 . 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 O que é isso? 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 Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é isso?